opa tudo bem vamos continuar aqui a nossa série sobre react e nesse último vídeo que ia pegar o código que a gente já escreveu é esse aqui do jogo da velha e dá uma otimizada nele tem umas coisas que eu fiz aqui que são uma gambiarra esse lance de o construtor do botão avisar o pai sabe colocar lá não há rei do pai o próprio botão e o pai tem o controle dos botões esse negócio tudo aqui é meio gambiarra além disso tem umas outras coisinhas tipo isso aqui olha só aqui eu tô imprimindo dom botão 0 até dom botão 8 quando você tiver vários objetos react num array você pode fazer assim olha só pronto semana do react imprimir o array e tá lá funcionando igualzinho tá vendo ele tá avisando aqui olha só que cada child no array tem que ter um que cada um dos elementos do array tem que tem um que então vamos cuidar disso aqui assim olha só que é igual aí desse jeito é muito bem tá lá tô bom agora o próximo lance é o seguinte ao invés de eu usar uma um estado não a propriedade estado aquela que é mutável no botão eu vou usar um próprio mesmo a propriedade comum do botão e aí eu usar a propriedade comum eu vou fazer com que o pai renderize todo todo o componente todo o tabuleiro e ele vai o react cuida para mim do que que é que mudou não de renderizar o botão no lugar certo então eu vou pegar esse trecho aqui olha só onde eu crio os dom botão e vou colocar dentro de render assim e eu vou renderizar o botão e ao invés de lá dentro entender quem é igual eu vou simplesmente passar uma propriedade aqui honor é igual a diz ponto honor e assim muito bom eu vou tirar esse botão daqui esse botão daqui eu vou tirar também esse lance aqui ele tem que avisar o pai que ele tem um uma propriedade lá ainda tendo feito isso na hora que eu terminar de atualizar aqui eu vou fazer diz.setState e vou passar um objeto vazio por estado aqui que só para ele atualizar mesmo o frontend vamos ver se quebrou alguma coisa sim certamente quebrou alguma coisa aqui o honor estou passando lá e tal tenta alugar aqui vamos lá o 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 aqui para a gente saber, console.log thisHonorsE, isso aqui vai ser no parent, e isso aqui vai ser no child, olha lá, não está logando os child de novo, deixa eu ver se ele está renderizando, ele está passando por aqui, muito bom, agora aqui, na hora de imprimir ao invés de stake, eu vou imprimir props, props owner, vamos ver, funcionou, é isso, ele nem está passando aqui pelo construtor, porque o React está cuidando disso, de tentar mexer só no que mudou, então podemos tirar esses console.log do caminho, não vão ser úteis mais, e agora olha só que coisa interessante aqui, o construtor do filho, eu não preciso mais controlar o estado, aquele negócio todo, preciso controlar só props, desse jeito, então veja lá, ok, continua funcionando, né, e a gente simplificou bastante o código aqui, ainda dá para simplificar um pouco mais, se o filho não tiver que receber o pai lá, o parent, né, e ao invés disso, ele receber simplesmente um evento de clique, então aqui, olha só, ao invés do parent, eu vou enviar para lá uma propriedade onclick, onclick vai conter uma função, tá, isso aqui é uma função, ok, a sintaxe disso aqui, escrito desse jeito, ela é basicamente a mesma coisa de eu escrever, escrever, para você que não está acostumado com o ECMAScript 6, de eu escrever isso aqui, ok, passar uma função para lá, mas a arrow function, ela é um pouco mais enxuta de escrever, assim, ok, vai dar na mesma, então essa função recebe um evento, né, o evento de clique, e o que ela faz, ela executa diz ponto clique, passando o índice, desse jeito, ok, então eu nem preciso de um índex aqui, de uma propriedade de índex, aqui eu também não preciso ter uma função de clique, então eu não preciso do bind dela, e no onclick, aqui eu vou passar diz ponto props ponto onclick, desse jeito, então vamos lá, devagar, o que eu fiz, olha só, essa função de clicar aqui, na hora de passar o onclick, eu passei uma função, uma função nova, criada em line, que executa a função de clicar, passando o índice desse botão, então eu não preciso mais passar o índice lá para o botão, ele não precisa mais saber o índice, né, não tem a menor importância mais isso, então, olha aí, continua funcionando normalmente, ganhei, ah, ok, muito bem, sendo assim, olha esse construtor aqui como ficou, ele só chama o construtor do pai, então ele é desnecessário. Tá aí, então olha só, eu tenho aqui o tabuleiro do jogo da velha, né, ele tem owners, que são os donos das casas, né, quem já preencheu casas, começa tudo vazio, quem é o primeiro jogador aqui, o next player é o x, ok, na hora de renderizar, ele vai construir os objetos velha button, né, passando uma chave para cada um, porque o React gosta de ter a chave lá para saber se o objeto é único ou não, se precisa invocar novamente o construtor quando criar o objeto ou não, ok, passando como onclick uma função que vai chamar essa função de click, passando para ela o índice desse objeto, ok, e passando um owner para ele, e aí retorna a renderização. O objeto lá, ele renderiza um botão passando em onclick o que ele recebeu aqui em onclick, e colocando dentro do botão, o texto do botão, é o que ele recebeu aqui em owner, ok, então quando eu clicar nesse botão aqui embaixo, ele vai chamar o próprio onclick, que é essa função de click aqui, só que passando o índice do botão para ela, então aqui eu vou trocar lá em owners o índice, e vou só chamar um setState para mandar renderizar de novo, ok, molezinha assim mesmo, então está aí, continua funcionando. Legal, e com isso a gente encerra essa nossa série sobre React, já deu para você ter uma ideia aí de como é que funciona, para que serve, como é que escreve código React, de verdade mesmo, para você conseguir trabalhar com React, não tem muito mais o que estudar, tem bastante coisa avançada, então se você quiser trabalhar melhor, se você quiser aprender mais coisas, tem muito mais o que estudar com React, mas cara, pô, preciso começar a construir uma aplicação amanhã, não tem muito mais o que saber não, já dá para começar só com esse conhecimento aqui, ok, eu sei, eu sei, eu avisei várias vezes em vários desses vídeos, estou até me repetindo um pouco, mas eu sei que esse código aqui pode ser um pouco novidade para você, tem umas coisas aqui que você ficou olhando e cara, minha cabeça aqui, não entendeu, vai devagar, cara, é simples mesmo, tá, escrevi aqui o que, 28 linhas de código, não é possível que você não entenda isso, tá, para, leio com calma, linha por linha aqui, coragem, ok, você vai, vai entender, é simples mesmo, tá, não tem muito segredo não, legal, e aí a notícia, ok, no próximo vídeo a gente começa uma outra série, a gente vai fazer essa mesma aplicação, o tabuleirinho do jogo da velha, só que usando outra biblioteca, não React, a gente vai usar a Vue, a Vue dessas bibliotecas de interface reativa é a minha predileta, você vai começar a entender porquê no próximo vídeo, para você não perder o próximo vídeo, se você ainda não fez isso, se inscreve no canal, tá, clica no se inscrever, e aí do lado de inscrever tem um sininho, clica no sininho lá, para você receber notificações, para você ser avisado quando tiver novidade no canal, beleza, então é isso aí, deixa também seu comentário, o que você achou dessa série, isso é ouro para a gente, eu leio com carinho todos, eu tento responder todos, nem sempre dá, mas eu tento mesmo responder todos, por favor, deixa seu comentário aí, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON